Basicamente as músicas que vocês mandaram eram as músicas famosinhas do TikTok. E aí mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim indicar livros baseado em músicas que vocês me mandaram. Eu coloquei uma caixinha lá no Instagram pra pedir pra vocês me recomendarem músicas. E a ideia e a brincadeira é eu tentar associar as músicas que vocês mandaram com algum livro. Já percebemos que eu gosto de associar livros com absolutamente qualquer coisa. Tem um vídeo parecido aqui no canal onde eu associei livros com temas aleatórios. E dessa vez foi com músicas e eu quero agradecer alguns inscritos que me deram essa ideia. Vou deixar o print deles aparecendo aí. E eu já queria dizer que foi muito difícil fazer a seleção de músicas. Porque vocês me mandaram mais de 500 sugestões. Eu nem conheço 500 músicas, nem conheço 500 livros. Foi muita coisa, então já deu super um trabalho pra eu assim, ir afunilando e selecionando, passando na peneirinha. Pra não ter 500 livros pra falar aqui no vídeo, né? E sim só 7. Então eu acho que, olha, eu já mereço like só por isso, hein? Aproveita e já deixa o like agora. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E já ativa o sininho de notificações. Acompanha o canal lá nas outras redes sociais também. O Instagram, que é Robistante Cósmica. Que aí quando eu fizer mais uma brincadeira dessa, você vai poder ver o story e mandar sua sugestão lá. E pelo Scooby também, que é arroba Mayara Miranda. Por lá a gente acaba ficando mais próximo. Se se interessar por algum dos livros que eu citar ou quiser comprar qualquer coisa mesmo na Amazon, compra por favor usando o meu link. Ele tá sempre na descrição e no comentário fixado. E comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E pra quem gosta de economizar nas compras e pagar mais barato nos livros, eu vou indicar o Cuponomia. Que é um site e um aplicativo que disponibiliza pra gente diversos cupons de descontos em mais de 2 mil lojas. A gente pesquisa a loja que a gente quer comprar e ele mostra todos os cupons, todas as ofertas disponíveis. O aplicativo é um jeito mais acessível da gente olhar e por lá os cupons são atualizados primeiro. E no aplicativo de celular também tem uma carteira virtual. Que é onde a gente consegue acompanhar o nosso extrato. Porque o Cuponomia, além de dar cupom, ele também oferece cashback. Que é ele devolver pra gente uma porcentagem do valor que a gente gasta. Então é muito útil, eu sempre tô usando e vou deixar aqui na descrição o link pra caso vocês queiram saber mais. E se inscrevendo por esse link vocês já ganham 5 reais. Bom, vamos começar. Antes eu só queria falar assim, se vocês repararem que minha boca tá meio estranha. Eu tô falando de um jeito meio esquisito, vocês relevem, é porque eu fiz uma cirurgia do siso. E supostamente é pra eu estar de recuperação, em repouso, evitando falar e tal. Mas aqui estou eu blá blá blando por uma hora seguida sem parar. Espero que nenhum dentista esteja vendo isso. E eu quero muito também agradecer todo mundo que mandou lá alguma musiquinha. Basicamente as músicas que vocês mandaram eram as músicas famosinhas do TikTok, sabe? As tendências, as trends do TikTok de agora. Então meio que esse vídeo, em vez de ser assim, uma música, um livro, vai ser uma música famosa do TikTok, um livro. Conforme eu for falando das músicas, eu vou tentar deixar um trechinho. Talvez tenha que ser remixada ou acelerada pra não dar problema de direitos autorais. Mas se não der certo, eu vou deixar o link de todas as músicas aqui na descrição. Pra vocês irem ouvindo conforme eu for dando a sugestão de livro. E a primeira música é Nada Contra, da Clarice. E gente, eu acho que combina muito com umas certas pessoas assim, de Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Que é um livro que conta a história de uma banda que ficou muito famosa nos anos 70. Que começou assim, de um jeito meio do nada e também terminou de um jeito muito abrupto. E todo mundo especulava muito sobre o motivo de ter tido esse tanto sucesso e depois dessa separação repentina. E daí esse livro, ele é contado em forma de entrevista com os participantes da banda, com pessoas que foram importantes ali. Produtores, agentes e tal. Só que isso depois de a banda já ter acabado faz uns 30 anos. E o jeito que esse livro é narrado é muito bom. Porque, como eu disse, são entrevistas, né? Então, cada pessoa vai falando o seu ponto de vista, o que ela percebeu de cada situação. E aí a gente vai vendo como cada pessoa percebeu uma coisa de um jeito diferente. Como elas discordam entre si. E a relação dos personagens é muito legal. A autora sobre escrever de um jeito tão fantástico, que parece que é real. Todos eles têm suas qualidades e seus defeitos. A gente acaba se apegando e detestando eles na mesma intensidade. A história, narrativa, os personagens desse livro são muito cativantes. A gente acaba se apegando muito. E tem um certo casal nesse livro, que eu não vou falar pra não dar spoiler. Só que quem já leu já vai sacar. Que, cara, eles são o amor da vida um do outro. Só que eles não podem ficar juntos. E aí a gente vê no livro como é difícil isso. Porque a pessoa conheceu o amor da vida dela. Só que o amor da vida dela já tem um amor da vida, entendeu? Não sei se deu pra entender. Só que eu acho que isso se encaixa muito nessa música. Nada contra ela, inclusive até faria. Mas acho que quem caberia bem melhor sou eu. Eu acho que a personagem até já deve ter escrito uma música com uma letra muito similar. Dando as indiretas. Eu consigo visualizar muito essa personagem cantando essa música pra esse personagem. Quem já leu vai entender. A próxima música é Castle, da Halsey. E essa música tem muito uma vibe de fantasia com uma personagem feminina muito foda. Parece uma música de ambientação. Quando a gente tá lendo um livro de fantasia meio medieval, sei lá, com essa vibe. Falam que parece muito com a vibe de rainha vermelha. Só que esse eu nunca li. Então eu vou associar com um livro que pra mim também faz muito sentido. Que é To Kill the Kingdom. Que é um livro de fantasia com uma protagonista, assim, muito forte. É uma releitura de A Pequena Sereia. Onde existe uma espécie de criaturas mágicas que não são sereias. São diferenças. São chamadas sirenas. E elas têm, assim, desgosto pelos humanos. Daí a personagem principal é a Lyra. Que ela é filha da rainha das sirenas, né? Que é deusa dos mares. E por conta, assim, de lendas e costumes, as sirenas desse reino são muito oprimidas. Elas têm que seguir meio que essa ditadura da mãe da Lyra. Só que aí a Lyra acaba aprontando um negócio. E aí a mãe dela vai vingar ela, fazendo ela virar humana. E ficar com os inimigos, que são os piratas, que tentam matar as sirenas. Então esse é um livro de inimigos para amantes. Porque ela vai ter que conviver com esse cara que é um príncipe, que é um pirata. Que tá nessa busca pra matar as sirenas. Só que ele não sabe que ela é uma sirena. E aí conforme ela vai convivendo com esses piratas. Ela vai descobrindo mais coisas sobre ela mesma. E também sobre essa maldição, essa lenda das sirenas. E começa a tentar bolar um plano de não ser mais submissa à mãe dela. E eu gostei demais desse livro. De todo o sistema de magia. Dessas mitologias a respeito dessas criaturas mágicas. E também da relação dos personagens. Gostei muito do romance também. E eu acho que essa música da Halsey passa muito a vibe desse livro. A próxima é Happier Than Ever, da Billie Eilish. When I'm away from you, I'm happier than ever. Pra mim se encaixa demais com A Guerra que Salvou Minha Vida, da Kimberly Bradley. A gente acompanha dois protagonistas que são irmãos. A Ada e o Jamie. E a Ada, ela nasceu com o pé torto. Então, ela é muito maltratada pela mãe dela. Sério gente, que raiva que essa mãe dá. Ela não deixa a Ada sair de casa, só o Jamie que vai pra escola. E como eles moram em Londres e tá sob ameaça de bombas, né. Porque se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Avisam na escola do Jamie que algumas crianças vão pegar o trem pra ir pra um lugar mais afastado, tal. Em outra cidade. E daí a Ada resolve fugir com o irmão dela, entrar nesse trem aí. Pra ver o que acontece, porque ela não aguenta mais ser maltratada pela mãe dela. E daí quando o trem chega na outra cidade, eles acabam sendo acolhidos por uma moça que não queria ficar com nenhuma criança. Era uma moça que era muito reclusa, que tinha ali seus próprios problemas já. Só que a Ada e o Jamie, eles já estavam assim, acostumados com tão pouco. Que até o que essa moça faz pra eles já é muito bom. E é realmente, essa relação entre eles é muito bonita. Eles acabam se ajudando. Tantas crianças ajudando a moça. E a moça ajudando as crianças. E como a Ada, ela sofreu muito a vida inteira. Sempre foi maltratada. Ela não se via digna de receber estudos. Não se via digna de receber carinho. A mãe dela realmente deixou ela cheia de traumas. Ela tem várias questões. Tanto que ela se cobra muito e fica se sentindo mal. Por às vezes estar se sentindo feliz. Afinal, como eu conectei, a música diz assim. Quando eu estou longe de você, eu me sinto mais feliz do que nunca. E é exatamente assim que a Ada se sente longe da mãe. Mesmo ela achando que isso é errado. E que ela não devia se sentir desse jeito. E essa história é incrível. Eu amo ficção histórica. A ambientação é muito boa. A relação entre os personagens também é muito bem construída. É um livro que ao mesmo tempo que machuca a gente. Porque a gente vê como que essa menina está afetada por conta das coisas que a mãe dela fazia com ela. Dá muito um quentinho no coração. Eu amei demais ter lido esse livro aqui. Eu recomendo pra todo mundo. A próxima é Teenagers, de My Chemical Romance. Basicamente, né? Adolescentes me assustam pra caralho. E eu vou falar que esse livro se encaixa com qualquer livro de fantasia com o protagonista adolescente. Ou distopia também. Porque, cara, o pessoal de 17 anos já está fazendo maiores loucuras. Matando demônio. Sei lá, sabe? É num nível, assim... Por exemplo, o próprio Tikiwa Kindle. Uma menina com 16 anos já, tipo... Ai, ai. Vou arrancar o coração de alguém hoje. Mas eu acho que o livro que mais se encaixa com essa música é Battle Royale. Que é justamente isso, né? Uma distopia com o protagonista ali dos 15 anos. E eles estão indo num passeio, assim, numa excursão escolar. Até que eles descobrem que, na verdade, não é um passeio. E sim que eles vão pra um campeonato, assim, um jogo. Onde, basicamente, eles vão ter que se matar até sobrar só um. Então, é um livro muito sangrento. Muito visceral. Muito cruel, né? Porque a gente vê ali, literalmente, adolescentes que se conhecem. Que conviviam juntos, tendo que se matar. E, como eu disse, são protagonistas ali de 15 anos, gente. Isso me assusta. Claro que a gente percebe ao longo da leitura que tem alguns que são muito maduros pra idade. Mas isso a gente pode pensar que é porque é um livro japonês. Então, lá, a cultura é meio diferente. Os adolescentes são diferentes. E, como eu disse, é uma distopia que se passa no Japão. Onde tem um governo totalitário. Que, uma vez por ano, organiza essa competição. Enfim, é um livro que vai misturar tudo aí. Delinquência de adolescentes. Com questões militares e política. Com muita reviravolta. E com uma narrativa frenética. E, claro, muito sangue. E vamos agora de evidências de Chitãozinho e Chororó. E nessa loucura de dizer que não te quero. Gente, desculpa. Mas eu vou ter que falar sempre em frente da Rainbow Rowell. Cara, esse aqui também é um livro que é de inimigos para amantes. Então, no começo a gente vê esses personagens que eles se odeiam. Assim, eles são obcecados um pelo outro. Eles não conseguem nem ficar sem pensar um no outro. Só que eles tentam se matar 30 vezes por dia, sabe? Eles se odeiam. Mas será que eles se odeiam mesmo? Ou será que eles só não estão negando as aparências? Disfarçando as evidências? É um livro de fantasia, né? Uma fanfic de Harry Potter. Então, aqui a gente tem O Escolhido. Que é um garoto que cresceu órfão. E descobre que ele é bruxo. E vai para a escola de magia e bruxaria. E, claro, tem aquela profecia que fala que ele vai salvar o mundo da magia e etc. Daí o protagonista, né? O Simon Snow. Que ele é muito poderoso. Ele é um bruxo muito fantástico. Só que ele não tem um controle tão bom, assim, da magia dele. Tem o Oco. Que é ali a pessoa que é do mal, sabe? Não sabemos muito ainda sobre o que é o Oco. Pelo menos no começo. A gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo. Então, é o livro que vai misturar essa questão. Esse sistema de magia com política. Enfim, é um monte de loucura que está acontecendo ao mesmo tempo. E quem está ali no meio é o Simon, o Bess e a Penélope. Que vão ter que resolver tudo. Então, para quem gosta de fantasia, com magia. E também com muitos mistérios e muitas reviravoltas. E com um romance, assim, um casal. Que a gente vai amachipar. Eu recomendo muito a leitura de Simon Snow. A próxima é Favorite Crime, da Olivia Rogério. Todas as coisas que eu fiz só para poder te chamar de meu. Ah, eu não consigo não pensar em ir por trás de seus olhos. Ah, é um casal bem saudável. Bem trabalhado na confiança, sabe? Nada tóxicos. Esse livro é um thriller. É um mistério. É uma coisa muito louca. Aqui a gente vai acompanhar um triângulo amoroso. Assim, tem a personagem principal que tem muitas questões com a aparência dela. Questão de autoestima, tal. Desde que ela separou do marido. E daí ela acaba conhecendo um cara no barzinho. E ela fica, tipo, realmente surpresa. Porque é a primeira vez, assim, depois de muito tempo. Que ela tá conseguindo se conectar com alguém. E aí no dia seguinte, olha que maravilha. Ela descobre que aquele cara que ela conheceu no barzinho, na verdade, é o novo chefe dela. Mas aí tudo começa a ficar pior. Quando ela faz amizade com a esposa do chefe no meio da rua, do nada. Elas acabam formando uma amizade muito bacana. Que ajuda as duas, né? Ao mesmo tempo que a gente acompanha, né? A relação da protagonista com os outros personagens. Os esposos. A gente também vai conhecendo melhor a vida de cada um deles, né? Tanto do passado dessa esposa, do passado do marido, do passado dessa protagonista. E vendo porque que cada um tem os seus problemas e sua relação meio estranha um com o outro. E aí essa mulher, ela tá presa no relacionamento com os dois. E ao mesmo tempo ela consegue ver coisas boas e ruins neles. Cara, é uma loucura. Ela não sabe mais em quem confiar. Ela não sabe no que que ela acredita. E vão acontecendo coisas cada vez mais estranhas. E aí a protagonista fica muito dividida entre isso. E, gente, eu confesso que essa parte eu achei muito chata, repetitiva. Porque era toda hora essa mulher se matirizando por estar tendo relacionamento com os dois ao mesmo tempo. Eu não aguentava mais ler ela falando sobre isso. E por isso que eu acho que esse livro teve um potencial desperdiçado. Porque, assim, essa protagonista foi burra e ingênua. Mas a reviravolta desse livro, o plot twist, o que acontece aqui, senhor. E aí quando a gente chega no final, lá no epílogo. E descobre tudo o que aconteceu, cara, faz muito sentido com a música. Todas as coisas que eu fiz só pra poder te chamar de meu. E daí a última música que eu venho relacionar com o livro nesse vídeo é That Way. Que o trecho é Amigos não olham pra amigos desse jeito. E, cara, combina muito com o Felix Ever After de Casing Calendar. Esse livro, ele é fantástico. A gente começa quando o protagonista acabou sofrendo um ataque transfóbico na escola, né. Uma pessoa expôs assim no mural algumas fotos dele antes da transição. E o nome morto dele. E aí isso acaba gerando várias outras coisas. Porque isso dele tentar descobrir quem fez isso com ele, né. Quem fez essa maldade. Faz com que ele acabe se entendendo melhor, se descobrindo. E entendendo melhor os próprios sentimentos com relação a outras pessoas, né. Da família, dos amigos. Enfim, toda a evolução desse personagem que é muito bonita. É um livro perfeito que eu amei fazer a leitura. E o casal desse livro também. Ai, é muito um quentinho no coração. E combina demais com essa música. Porque literalmente todo mundo fala. Olha, amigos não se olham desse jeito. E aí o Félix tá lá, tipo, somos melhores amigos então. Gente, juro, todo mundo literalmente joga na cara dele que a pessoa ali não tá olhando pra ele só como amigo. E ele não se liga, ele não acorda. E é por isso assim que eu sinto que esse livro se encaixa demais com essa música. Além disso, ele é perfeito. Me marcou demais. Eu recomendo muito a leitura. Bom, foi isso, gente. Esses foram os livros que eu vim indicar. Baseada em algumas músicas que vocês me mandaram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se você discorda ou concorda com alguma associação que eu fiz. E comentar aqui conectando qualquer outra música com qualquer outro livro que você acha que combina. E até o próximo vídeo.